Olá meus amores, tudo bem com vocês? Estamos para mais um vídeo aqui no nosso canal, canal da Ju, vídeo de comprinhas, papelaria e afins. Hoje eu vim mostrar essas comprinhas que eu fiz no Mercado Livre, já ia falar na Shopee como de costume, né? Mas é na Mercado Livre que eu comprei. Eu comprei roupinhas para ir para a praia, sendo que eu não fui ainda na praia, né? Quer dizer, eu fui, mas eu não usei esses. Eu comprei outras roupas para poder, enfim, vou mostrar aqui, né? Conjuntinho do biquíni. Foi o kit de biquíni que eu comprei e a saída de praia. Olha, gente, ele é assim de amarrar, ele vem bojo, aí vem assim, você amarra nas costas e no pescoço, todo pretinho, básico, simples, tecido bom, o bojo, o bojo tá virado aqui. Olha, se você quiser, você pode arrancar o bojo aqui, ó, tem uma beiradinha aqui, ó, mas você pode retirar, se você tiver muito peito, nem querer tirar. Para quem não tem peito, igual eu, tem aqui, tem uns limõezinhos aqui, então a gente deixa o bojo para ficar legal, né? Mas pode tirar também. Tem, é, o gosto, vai do gosto da pessoa, né? Deixa eu ver aqui que tecido que é isso para vocês verem. Vila Beach Wear, tamanho G, poliéster com elastano, feita no Brasil. Vou deixar o print também, né, do MercadoLir para vocês verem o valor que pagou, que eu não tô lembrando direitinho e o nome da lojinha, né, para quem se interessar, ir lá, né, comprar. Olha, gente, e ele assim. E agora, a parte de baixo, é um shortinho, olha, gente, você pode usar até para usar em casa, né? E aí, aqui do lado, você puxa, né, e amarra. Eu usei esse shortinho para ir na praia, mas com um body de girassol igual que eu comprei, na Shopee. Aí, ele assim. Tá com uma manchinha aqui já. Só usei ele uma vez. Olha, gente. Por dentro, ele é todo branco. Assim. Mesma coisa. Vila Beach, tamanho G, poliéster e elastano. Ficou tamanho certinho, gente. Não ficou nem grande, nem apertado. Ficou legalzinho para usar. Agora, eu vou mostrar para vocês a saída de praia. Saída de praia. Depois, eu vou colocar no cabide e estender para vocês verem direitinho. Eu não vou vestir, não. Ela é toda de tricô. Ela foi, eu acho, uns R$25,00 a R$30,00, gente. Aí, vem essa cordinha, né, para você amarrar. Ela é bem grande, ela vai até o joelho. E a gracinha que ele é, gente, as barrinhas assim. Nas costas, ele é fechadinho. Na frente, ele tem um decote, né, da costura. Da costura. E aqui, é assim. Eu vou pôr ele no cabide, para vocês verem direitinho. O jeito e o tamanhozinho dele. Pera aí. E aí Obrigado.